12 horas e 35 minutos, você que tá indo, pega aqui Alisson, aqui Alisson, aqui ó, pega aí, olha, 12 horas e 35 minutos minha gente, aí a gente fala do Alisson, eu me lembro da dificuldade dele hoje cedo lá no T2, teve um dia que ele teve que pular a catraca porque não tinham, não tinham troco na catraca, né, e aí aquela história, estão corrigindo aqui T5, o diretor também dizendo que é T5, mas ele me mandou uma mensagem cedo dizendo que era T2, ele mandou T2, mas tudo bem, T5, e aí a novela do troco da passagem de ônibus é uma novela mexicana que não tem fim, desde fevereiro os passageiros do transporte público de Manaus sofrem com essa falta de troco, ou melhor, 20 centavos é que é o problema, hoje as comissões de transporte de defesa do consumidor da Câmara Municipal de Manaus realizaram uma reunião com representantes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, e quem foi lá fazer foi a Priscila Gama, e a gente vai trazer a reportagem aqui na tela. É isso mesmo, Márcia, a reunião foi na manhã de hoje aqui na Câmara Municipal de Manaus, entre as comissões de transporte e de defesa ao consumidor. Só neste mês foram pelo menos 200 denúncias no site da Prefeitura pelo problema, né, da falta de troco nos ônibus, e aí as comissões se reuniram para definir alternativas de como solucionar o problema. O Sinetran disse, né, que já solicitou ao banco moedas de 10 centavos, ele atribuiu essa dificuldade, né, o problema ainda ser pertinente nos ônibus, e disse também que vai ampliar os pontos de vendas de passagens para abastecer os cartões estudantil e vale transporte. Agora, o sindicato dos rodoviários disse que os cobradores também são penalizados com esse problema da falta de troco, não é só o usuário que muitas das vezes precisa descer do ônibus e ter que pegar outro, ou até mesmo andar, né, ter que ir a pé até os terminais para poder passar na catraca. O cobrador também é penalizado, né. Quando eles não sofrem agressões por parte dos passageiros, eles acabam sendo punidos pelo sindicato, pelo Sinetran, por terem que cumprir a lei do troco que prevê que no valor de até cinco vezes em cima da passagem, ou seja, 3,80 é a passagem de ônibus hoje, se o passageiro chegar com até 20 reais para pagar a passagem e não tiver o troco de volta, ele pode, não precisa pagar a passagem. Quando acontece isso, quando o cobrador permite que o passageiro siga até o seu destino final sem pagar a passagem, a informação que nós temos é que eles acabam sendo punidos pelo Sinetran. A empresa, né, desmentiu, negou essa informação, disse que eles não são punidos, mas que a partir de amanhã esse problema da falta de troco deve ser solucionado, porque já chegou aí um lote de moedas, mas reforçou também que a Câmara Municipal de Manaus, né, os vereadores precisam ajudá-la também, emitindo ofícios à agência, né, ao Banco do Brasil, para que eles enviem mais moedas, porque é um problema que todo dia acontece, né, não adianta chegar apenas uma quantidade de moeda que daqui para frente o problema volta a se repetir. Agora, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos também participou, né, dessa reunião entre as comissões e ela disse que vai atuar na fiscalização, se realmente a passagem do troco integral vai estar sendo cumprida nos ônibus e disse que a partir de amanhã os novos casos de denúncias, por isso a população precisa até mesmo ficar atenta e realmente registrar a denúncia quando isso acontecer, porque a SMTU vai abrir aí um procedimento administrativo para apurar e punir o responsável ainda que seja a empresa do transporte coletivo. Os detalhes completos dessa matéria você confere no Jornal em Tempo às 6h20. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada Priscila Gama e o número para você denunciar esse atendimento, denunciar essa falta de troco, denunciar a falta do ônibus é o 118. Você liga para o 118 e faz essa denúncia. Agora, o bom mesmo, o bom mesmo, era a Prefeitura cobrar ou colocar fiscalizadores nas paradas de ônibus, gente da Prefeitura, para fiscalizar esses contratos das concessionárias, verificar se vai ter o troco ou se não vai ter e como os usuários estão sendo tratados. É isso que tem que acontecer. 12h40, vem cá comigo. Vem cá comigo, vem, me segue. Me segue para brilhar. De onde é que eu tirei isso já, né? Carol Prodicenta, porque é lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo e o bom nascimento diz que eu diga isso porque eu sou brega. Ah, eu gosto de ser brega, eu acho tão legal, a gente se diverte mais, a gente é mais feliz. Tá? Olha, gente, não fala não, essa camisa aqui. É porra de conta. Olha, Vanessa, fica ligada na minha camisa. Vamos para onde, diretor, com o nosso Agora Premiado de hoje? Agora Premiado? Então solta a vinheta do Agora Premiado. Agora Premiado não é, solta aí a vinheta, vai. Nosso querido Ander está na linha e o Ander vai trazer para a gente a ligação e a frase para você poder levar um vale-presente no valor de 100 reais da Carol Prodicenta, que tem dois endereços. Lá do lado do iShop, no conjunto Senador João Bosco, na rua G, número 94, ao lado do iShop em São José e também na Galeria Carrefour, na Ponta Negra, já ia dizer Carrefour de Flores. É na Galeria Carrefour, lá do Dom Pedro, que fica ali na esquina ali com a Coronel Teixeira, tá? A gente vai para onde, diretor? Vamos para o Novo Israel. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Prodicenta, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Alô? Carol Prodicenta, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Acertou! Show! Quem tá falando? Quem tá falando? Elzilene. Noêmia? Elzilene. Elzilene. Nem Luzilene, não. Elzilene. 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 É isso? Isso. Elzilene. Venha buscar amanhã, Elzilene, o seu Carol Prodicenta com toda a família, tá bom? Tá bom. Na hora do programa. Tá. Tá bom, Elzilene? Tá. Tem marido, namorado, Elzilene? Tá. Tem marido, namorado? Tem marido, tem esposa. Não disse. Vai lá, fala lá. Amanhã a gente pergunta. 12 horas e 42 minutos, você que tá aí do outro lado, a gente vai encerrando o programa da comunidade e encerra essa edição com essa imagem triste, com imagens da Operação Luígia, que começou na madrugada de hoje e que envolve servidores públicos, empresários, médicos e odontólogos no esquema fraudulento de desvio de medicamentos e equipamentos hospitalares. Amanhã a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.